Galera, estou aqui com o lançamento da HyperX, o Cloud Alpha Wireless, que promete até 300 horas de duração de bateria, driver de 50mm, uma qualidade de som excelente, sem dúvidas um dos melhores headsets que há no mundo. Galera, eu realmente gosto demais da série Cloud Alpha, porque realmente traz uma qualidade absurda, eu vou abrir aqui, tirar da caixa e mostrar para vocês como ele vem e claro, bora testar na prática, beleza? Então já deixa o like aí para a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho e vamos lá. A caixa é bem bonita, inclusive, né? Aqui a gente já tem as principais tecnologias que ele possui, tá? Inclusive, compatibilidade com o DTS-X, para você ter uma qualidade de som mais imersiva e ele possui aqui dois anos de garantia, tá? Então bora abrir aqui a caixa. Aqui logo de cara já temos aí o guia rápido, com as principais funções aí do seu headset, para que serve cada botão, bem completinho. Temos aqui também, né, da HyperX Family, agradecendo aí pela compra e aqui também informando sobre o suporte técnico aí da HyperX, em que vocês, caso você precise, tá? Bom, bora tirar aqui. Olha só, tá aqui debaixo, olha, mano, tem muito bem acomodado aqui dentro. Aqui de cara a gente já vê o microfone, olha só que diferente o microfone, hein? Realmente deve ter uma captura de som ótima, a gente vai testar ele e, no caso, já deu para ver, né? É removível, tá? Vou deixar aqui no cantinho. Tem aqui a espuminha também. Olha só. Que pode ser colocado assim, para eliminar aqueles P's e B's, né? Quando a gente está falando a frase, muitas vezes fica aqueles pop filter. É o pop filter, na verdade, né? Então, temos aqui um dongle, que é o dongle wireless, para justamente você ter um tempo de resposta mais baixo possível, principalmente para quem joga jogos competitivos, que precisa ouvir o som com clareza e também na velocidade certa, tá? Então, tem um donglezinho aqui, bem bonito, inclusive. E vamos tirar aqui o headset. E também temos aqui um cabo que é Type-C de um lado e Type-A do outro, provavelmente, para você justamente carregar a bateria desse headset sensacional. E aqui está o Cloud Alpha Wireless, tá? Olha só. Aqui nós temos aqui na alça, né? A logomarca HyperX, costura avermelhada e esse detalhe aqui de courino, tá? Fica muito bonito, por sinal. Aqui nós temos uma alça metalizada, né? Na verdade, são duas. Ela tem essas aberturazinhas aqui. Dá um estilo bem bacana para o headset. Inclusive, já vou tirar o plástico aqui, ó. Aqui na parte interna, nós temos aqui, né? A marca HP Ink e também o lado R e do outro lado, o lado L, para você saber onde que é a direita e onde que é a esquerda, tá? Inclusive, aqui do lado direito, né? Você no Air Cup, aqui na parte externa, você tem aqui um controlador de volume, tá? E ele é daquele infinito, né? Onde você pode ficar girando aqui o dia inteiro que ele não vai parar de girar, tá? Bem bacana. Inclusive, tem aqui, né? Uns gominhos para você sentir quando você estiver querendo diminuir ou aumentar o volume, tá? Bom, aqui do lado esquerdo, né? Nós temos aqui a conexão para colocar o microfone, já que ele é removível. Conexão Type-C. Nós temos aqui um botão multi do microfone e um botão power também para a gente conseguir ligar o headset, tá? E aqui do ladinho temos um LED indicador, tá? Para você saber aí quando ele estiver ligado, carregando e por aí vai. O Air Cup dele tem um tamanho bem bacana, ele é dual chamber, né? Então ele proporciona uma qualidade de áudio sensacional. Ele conta também com ajuste de tamanho, né? Então você pode levantar aqui. E aí você consegue ajustar o tamanho dele. Então fica um tamanho bem grande ou tamanho pequenininho. E é bem confortável. De fato, ó. Colocando ela aqui realmente isola bem o som. As Air Cups aqui, né? As almofadinhas, elas são bem confortáveis, né? Os Air Cups utilizam aqui uma espuma viscoelástica, né? E ela tem aí a questão de memorização. Então quando você colocar ela aqui na orelha, né? Ela vai conseguir memorizar aí, né? No caso, o formato da sua orelha. Então da próxima vez que você for utilizar, vai ficar ainda mais confortável do que já é, tá? E antes da gente testar aqui o áudio do microfone, aproveita e já baixa o aplicativo do Kabum. Lá você pode utilizar o cupom APNINJA que te dá 10% de desconto em produtos selecionados. E além disso, você também pode monitorar o seu pedido em tempo real e ficar por dentro de outras ofertas que pintam por lá. Então não perca tempo e baixe já. E essa daqui é a qualidade do headset sem nenhum tipo de ajuste e, no caso, totalmente plug and play, né? Colocamos aqui o nosso Windows e já reconheceu de primeira como HyperX Cloud Wireless. E aí a gente só começou a gravar esse áudio aqui pra vocês verem. Estamos utilizando aqui o pop filter. Como eu falei pra vocês, palavras com P's e B's sem o pop filter pode ter um som um pouquinho diferente, né? E com pop filter melhora bastante. E agora o teste utilizando o microfone sem o pop filter pra gente fazer o comparativo aí de qualidade. A princípio parece que ele tem aí um redutor de ruído automático, né? Então ele realmente vai deixar o som ainda mais limpo e fica a comunicação perfeita durante a sua gameplay. E detalhe importante é que o microfone aqui do Cloud Alpha Wireless ele é bidirecional e ele possui também cancelamento de ruído. O que é ainda melhor pra você se comunicar sem que fique aquele barulho de fundo ali pra uma pessoa que estiver escutando não ficar incomodada. Mano, na moral, olha isso aqui. É bom? Puta, eu ia abrir a pica. Já deu vontade de dançar assim. Mano, a qualidade é muito boa. Caraca, é bom mesmo. Muito bom. E tá com 10% de volume. Grave, agudo, médio. Dá pra ver todos os detalhes do som. Imersivo. Muito bom, mano. Muito bom. Curti. É Cloud Alpha, né, filho? Não tem nem o que falar. E pra você que tá assistindo esse vídeo, ele já está disponível no Kaboom e aqui na descrição vai ter o link também pra você adquirir um, beleza, galera? Deixa aqui nos comentários também o que você achou desse headset HyperX Cloud Alpha Wireless. Obrigado.